Ora boa tarde aí pessoal mais um vídeo aí para o canal desta vez é aqui no Barrerro ao pé do grupo de Bela estou aqui com o nosso amigo Ricardo Sequeira nos vê se a gente apanha uns rebelinhos ou uma burra que esteja para aí perdida fiquem atentos ao vídeo e vamos ver o que é que vai sair hein até já E aí Se inscreva no canal 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 E aqui as matadoras Foram estas hoje